Olá, eu sou o Charles, sócio e fundador da Oicos Consultoria. Seja muito bem-vindo ao terceiro dia do workshop Seja Consultor Agora, um evento 100% online e 100% gratuito, onde eu compartilho muito da minha experiência como consultor empresarial e oriento você, que tem o desejo de alcançar liberdade financeira, fazendo o que gosta, sendo o dono do próprio horário, da própria agenda e do próprio negócio. No vídeo de hoje, eu vou te contar como gerar demanda em consultoria, ou seja, como vender consultoria e como estimular o mercado a te procurar quando identificar uma necessidade que você atende. Mas antes, se você não assistiu a algum dos vídeos anteriores, eu quero te pedir que volte lá e assista antes de continuar esse encontro, pois os vídeos do workshop foram organizados de forma sequenciada e o ideal é que você assista um após o outro, ok? Então, vamos lá. Em consultoria, você pode gerar demanda de duas maneiras. Uma é que a gente chama de maneira ativa, a outra é de maneira espontânea. A primeira maneira obedece a uma sequência que depende exclusivamente de você ter uma atitude ativa em relação ao mercado. Você pode executar uma sequência que eu chamo de sequência lista, liga, agenda e oferta. Basicamente, você precisa fazer uma lista de prospectors, ou seja, possíveis clientes, que tenham um perfil de necessidades que você atende no seu nicho. E daí você vai ligar e tentar agendar uma demonstração de seus serviços com cada um daqueles que estão lá na lista. É um modelo clássico de funil de vendas. Você faz uma lista de 100 clientes, por exemplo, e se desses 100 clientes você converter 5% em contratos de atendimento, isso provavelmente vai te dar uma receita média mensal de aproximadamente 10 mil reais, considerando um acordo médio de 2 mil reais por mês por cada contrato. Outra maneira é você participar de eventos sociais e corporativos onde é provável que seu público esteja. Você deve participar de feiras, congressos, palestras, cursos e treinamentos, onde provavelmente vai encontrar pessoas e empresas que possam se interessar pelos seus serviços. Tenha em mãos um cartão de visitas e procure conversar com as pessoas discretamente sobre o que você faz, sem ser muito agitado ou incisivo, e procure sempre causar uma boa impressão. Assim, logo que alguém precisar de uma demanda na sua área, é provável que ela lembre de você e que te chame para uma conversa, o que certamente vai te direcionar para uma proposta e, possivelmente, para o fechamento de um contrato. É importante lembrar que o credenciamento como fornecedor de instituições intervenientes é também uma excelente maneira de gerar demanda. Quanto maior for o número de instituições em que você esteja credenciado, maiores serão as chances de você ser demandado regularmente. Existe uma característica que todo consultor deve desenvolver que está diretamente ligada ao desempenho de suas demandas e ao número de seus atendimentos. Eu estou falando de ter compromisso com a entrega. O consultor deve se comprometer com aquilo que vai entregar. Se você se compromete com o resultado que prometeu para o seu cliente e efetivamente entrega aquilo que ele espera de você, é certo que esse cliente vai indicar você para outras empresas e essa é possivelmente a maneira mais efetiva de gerar demandas constantes em consultoria empresarial. Era isso no encontro de hoje. Nós conversamos sobre como gerar demanda em consultoria. Eu espero que você tenha gostado e para encerrar esse vídeo, eu escolhi citar o grande Steve Jobs, que costumava dizer, cada sonho que você desiste de realizar é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Por hoje era isso, um grande abraço, muito obrigado por me assistir e até a próxima.